Eu encontrei a Carolina Aquela menina que me fez sonhar Naquela tarde de domingo Quando me pediu ser mulher Pequeno de amor, Carolina Sozinho pelas noites eu paguei Só depois o tanto E na Carolina te encontrei Na hora, na hora, na hora Ai, 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 ai Seu Deus te aborre o pé Ai, 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 ai Quando o homem disse o nosso céu dar Ai, 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 ai E como vai ser a gente se amar Ai, 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 ai Mas vem a gente se amar Ai, 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 ai Eu me comprei até a vida Aquela vida linda que me envelheceu Naquela malha de comigo Quando me perdi você Perdeu de amor, brincadeira Só sem comer, mas na dancada Se eu acabei Só depois de um amor Menina, caro, linda Eu te encontrei Agora, linda Sou feliz, agora Eu me envelheci Eu me envelheci Malappa e eu te encontrei Eu me envelheci Eu não me envelheci Tchau, tchau.